E se há algo que o novo populismo extremista, esse novo populismo digital extremista, que se baseia nas redes sociais, a sua força, ele não adota, é golpe à moda antiga, não precisa de tanque na rua nem fechar o congresso, é porque ele quer se comunicar direto com os extremistas do povo. Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos e o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e um soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal Federal. Se foi para o confronto. Aí se foi para o confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. Se ignorando, e as redes sociais ajudam a desqualificar o tribunal judiciário, procurando as bolhas e passando, olha, como que pode um tribunal que não foi eleito pelo povo, fazer essa, ter essa decisão, declarar inconstitucional isso ou aquilo. Ignorando a conquista histórica na separação de poderes, que é exatamente a jurisdição constitucional. A garantia da constituição, que é a fonte de legitimidade, tanto dos poderes eleitos quanto do poder técnico, que é o poder judiciário. Então, esse ataque não foi feito só no Brasil. Esse ataque é feito em todas, todos os países onde o novo populismo digital extremista surgiu. E hoje, e aí eu já encerro, e hoje as big techs não podem dizer que não sabem que estão sendo instrumentalizadas. Se é que havia alguma dúvida há tempos atrás, hoje não há a mínima possibilidade das big techs, das redes sociais, alegarem ignorância, é que não sabem que estão sendo instrumentalizadas. Sabem e lucram com isso. Então, é necessário hoje uma regulamentação. É necessário no mundo todo uma regulamentação. Não é possível que um único setor queira ser o único na história da humanidade a não ser regulamentado. Com discurso opaco, opaco, falho, de que são meros repositórios, meros depósitos de livre manifestação das pessoas. Então, por que não deixam a questão de direitos autorais? Isso retiram rapidamente, porque senão vão ser responsabilizados. Se são meros repositórios, por que direcionam, impulsionando determinadas notícias que dão mais proveito econômico? Olha, não são meros repositórios, são empresas que dentro do capitalismo querem lucrar. não há nenhum problema em relação a isso. Nenhum. Mas tem que ser regulamentadas. Eu repito sempre também, para mim bastaria, para mim bastaria um artigo da lei ou uma interpretação que o Supremo Tribunal Federal, brevemente, ao julgar o artigo 19, deve dar. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Não precisa de mais nada. Não precisa fazer um código de 600 artigos. Pode no mundo real? A imprensa pode? Você pode fazer esses ataques? Não. Então, não pode no mundo virtual. Onde covardes, covardes, escondidos sob o anonimato, atacam as pessoas, agridem as pessoas, ofendem, propagam um discurso de ódio. Porque não tem coragem de fazer isso no mundo real. São covardes reais, corajosos e virtuais. Não tem coragem nem de se identificar no mundo virtual. É HST, ou 4,5. E pega um lugar que vai por Dubai e vem pra cá porque... Então, o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual.